Vamos seguir com mais informações pra você. Na verdade, a gente vai atualizar o caso agora. No último mês, no dia 18 de janeiro, o influencer Glau Duarte foi morto de forma violentíssima. Isso foi lá no litoral norte, em Ubatuba. Foi agredido, foi espancado e não resistiu. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia tenta entender o que aconteceu. Qual a motivação por trás disso? Justificativa não há. Nada justifica isso, mas pode ter aí uma explicação. Entendeu o que aconteceu? A polícia civil, lá do litoral norte, realiza neste momento uma coletiva de imprensa sobre o caso, sobre o homicídio do Glau Duarte. E quem acompanha essa coletiva de imprensa é o nosso repórter, o Conrado Balutti. Ele está lá acompanhando a audiência da polícia, o que está sendo dito. Lembrando que uma pessoa já foi presa lá em Taubaté, está sendo investigada nesse homicídio bárbaro que ocorreu no litoral norte. Nós vamos ao vivo até lá então com o Conrado Balutti. Conrado, traz as novidades pra gente. Boa tarde. O que já foi dito nessa reunião na qual a polícia falou com a mídia? O que já foi dito? Esse rapaz que foi encontrado lá em Taubaté, ele realmente vai responder pelo homicídio? Ou ele vai servir mais como testemunha? Conta pra gente o que já se sabe. Boa tarde. Tudo bem, Eugênio? Boa tarde. Pra todos que acompanham a gente aqui no Conradente. A coletiva de imprensa é o que acabou agora, justamente falando sobre o que chocou no dia 18 de janeiro, que foi a morte do Glau Duarte. Olha, tem novidades do caso, viu, Eugênio? A Polícia Civil, estou aqui ao meu lado com o doutor Ricardo Mamed, que é quem está conduzindo as investigações. Vou até pedir pro doutor dar uma explicada a respeito deste avanço no caso. Um indivíduo foi preso na cidade de Taubaté. A Polícia Civil fez todo um trabalho de investigação e de inteligência pra chegar até a casa desse suspeito. E agora trabalha na identificação de mais um suspeito. De certeza da Polícia Civil é que foram dois autores do crime. Inclusive, Eugênio, parece que teve uma relação amorosa entre a vítima e o autor do crime que a Polícia Civil conseguiu extrair através do depoimento. Vou pedir pro doutor Ricardo Mamed. Doutor, por gentileza, pode se posicionar aqui. Boa tarde, doutor. Eu queria que o senhor comentasse a respeito da novidade desse caso, os próximos passos da Polícia Civil e essa relação, parece que tinha uma relação amorosa entre a vítima e o autor do crime. Sim, boa tarde. Nós estamos num momento com um indivíduo preso temporariamente, prisão temporária revisitada ao Poder Judiciário e concedida na segunda-feira. Nós chegamos a essa prisão de que forma? Falando de forma resumida, os telespectadores. No cumprimento de um mandado de busca e apreensão, nós solicitamos na residência de um suspeito no município de Taubaté, onde foi apreendido dois aparelhos celulares e quatro pedrages que serão submetidos às perícias cabíveis para nos auxiliar na investigação desse crime em Barba, nesta residência, o suspeito, que agora tem as suspeitas mais fortes contra ele, e seu geridor, foram convidados a prestar esclarecimentos junto à Delegacia de Polícia de Taubaté, local onde se realizou o abuso de apreensão. Na Delegacia de Polícia, esse suspeito acabou por confessar parcialmente ter realmente estado nesse município no dia do crime e, segundo a versão dele, da qual nós não acreditamos, ter presenciado a agressão que teria sido realizada por um colega, e, logo após ambos, teriam subitraído pertences da vítima e se evadindo. Porém, outras provas que já haviam sido colhidas por nós, anteriormente a esse mandado de busca, comprovam de que dois indivíduos praticaram um crime e que o suspeito, que encontra-se preso temporariamente, havia tido um relacionamento de, ao menos, dois encontros amorosos com a vítima e que, provavelmente, com o auxílio de outros colegas, combinaram, digamos, nesse possível terceiro encontro, praticaram o crime de roubo em desfavor da vítima. Por algum fato ainda ser esclarecido, esse crime de roubo acabou resultando nesse latrocínio bárbaro, onde vitimou o Glaube Edson por lesões da vítima praticada contra ele. A polícia já havia apreendido a arma do crime, de como captar a imagem do sistema de segurança, onde indivíduos de aparência física muito semelhantes ao suspeito preso foi visto. Porém, essas imagens não nos permitem afirmar com 100% de certeza a identificação do suspeito. Mas, por isso que nós requisitamos o mandado de busca, a princípio, na residência desse suspeito. Contudo, nesta diligência, conforme eu falei há pouco a pouco, esse indivíduo, de forma espontânea, prestou esclarecimentos e confirmou a participação no crime. Apesar de contar meias verdades e de esclarecer parcialmente, mas confirmou ter, no mínimo, subtraído pertences da vítima após a agressão. Então, Eugênio, a Polícia Civil trabalha já com a certeza de ter acontecido um latrocínio, e não um crime, por exemplo, de homofobia, ou um crime passional, até pelo fato deles terem tido um relacionamento. A Polícia Civil, então, trabalha com a hipótese e a certeza, nenhuma hipótese, é a certeza, que aconteceu um latrocínio aqui na cidade de Ubatuba, viu, Luiz Eugênio? Inclusive, não tem relação com este caso, mas é legal a gente lembrar, o caso do Tcheler, que a gente repercutiu bastante, o adolescente que a polícia prendeu, pegou três anos de prisão, né, no regime da casa, não é mais a casa do menor, né, como é que chama? A Fundação Casa, né? A Fundação Casa, e trabalha também já com outro suspeito do caso do Tcheler, que a Polícia Civil já está praticamente com ele identificado, e só está esperando aí os últimos detalhes para fazer a prisão, estes dois influencers na cidade de Ubatuba, estes dois crimes que vitimaram aí, que chocaram todo o litoral norte. Mas a novidade de hoje foi mesmo o avanço nas investigações do caso do Glau do Ártio. Eugênio, se você quiser fazer alguma pergunta, o doutor também pode ficar à vontade. Conrado, fica com a gente aí, que eu tenho, na verdade, vou perguntar para você a respeito de outro caso, mas é importante um esclarecimento aqui, porque as pessoas chegaram a imaginar que teria alguma ligação a estes crimes, porque foram dois influencers, os dois conhecidos ali na região, e os dois na mesma cidade. Mas como trouxe as informações aí, o competente doutor Ricardo Mamédia, que está à frente destes casos, trouxe a informação para a gente aí, de que os casos não têm relação entre si. O caso Tcheler foi um, o caso Glau do Ártio foi outro, a coincidência de serem ambos influenciadores digitais aí, e repito, é coincidência, os casos não têm relação, e agora a polícia anda para encontrar o segundo suspeito do caso Tcheler, que foi um pouco mais cedo do que o caso do Glau do Ártio, que agora também a polícia já está no caminho certo para encontrar os envolvidos. Eu quero agradecer imensamente a atenção do doutor Ricardo Mamédia conosco, falou conosco, trouxe as informações, tudo que foi dito aí na coletiva de imprensa.